Boa tarde, semana começando, seja muito bem-vindo ao SBT e você. Hoje tem prosa na cozinha e a gente vai fazer uma torta fácil de limão e fica linda, gente. No nosso Bora Lá, o Rodrigo foi pra Fernandópolis visitar um lugar incrível. E claro que a Celina foi distribuir abraços aqui no centro de Rio Preto. Mas antes de tudo isso, claro, todas as segundas tem oferta boa da Tudo D'Água. A Tudo D'Água, a estrela da sua construção. Thales, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu fiquei sabendo que teve festa que parou Rio Preto esse final de semana, é verdade? Realmente foi um mega evento da Tudo D'Água. Vamos ver? Vamos ver. Olha lá. A Tudo D'Água fez uma super festa pra clientes e parceiros nesse final de semana, pra comemorar mais um ano de existência. Mas toda essa história começou há 25 anos. Bom, tudo começou em 1998, quando meu pai, fundador da Tudo D'Água, percebeu que havia uma possibilidade de montar em São José do Rio Preto um material de construção com foco em hidráulica. Assim começou a história da Tudo D'Água e, ao longo dos anos, fomos acrescentando outros ramos de materiais de construção, como hidráulica, elétrica, tintas, ferramentas, acessórios, metais. A Tudo D'Água está sempre pronta pra ajudar e facilitar a vida dos profissionais do setor da construção. Parabéns! Bom, a empresa pra mim foi muito bom, porque quando eu comecei a trabalhar encanador, eletricista, abrigo, aqui em São José do Rio Preto, a Tudo D'Água abriu as portas pra mim. Faz 10 anos que eu compro material hidráulico na Tudo D'Água e lá tem preço bom, uma boa variedade de materiais e os materiais que a gente precisa, então, sempre eu encontro lá na Tudo D'Água. Nos próximos anos é continuar sendo como foram os últimos 25, de trabalho duro, preço justo, entrega rápida, tentando sempre atender o cliente da melhor maneira possível e continuar ajudando a comunidade São José do Rio Preto e região. E aí, já virou tradição essa festona aqui em Rio Preto. Parabéns, Thales, pra você, pra toda a equipe, porque, ó, 25 anos de história não é moleza não, né? É isso aí, 25 anos graças a vocês. Sem vocês nada disso seria possível, nossos clientes, encanadores. Então, em nome da empresa, agradecer a todos vocês pela presença, todos os encanadores, eletricistas, construtores, nossos parceiros em geral, sem vocês nem a festa, nada dessas histórias aí seriam possíveis. Legal, é uma forma de agradecimento realmente, né, e de comemoração, né, porque 25 anos não é fácil não, gente. É isso aí. Bom, como já foi dito aí na matéria, né, a Tudo D'Água você já conhece, tem de tudo, começou lá só com a hidráulica, né, e agora tem tudo, as ferramentas, as tintas, as materiais pra sua piscina e tem preço bom que a gente já vai te passar. Mas aqui o que você trouxe primeiro, Thales? Isso aí, trouxemos produtos do nosso parceiro Margiris, que inclusive foi um dos nossos patrocinadores do nosso evento, estava lá presente, dando brindes, explicando, ensinando. São produtos que a gente vende muito na loja, como a linha de interrupção da linha Sleek Branca, temos a linha Fosca, temos a linha Preta, Pronta Entrega, a Chave Boia, que é outro produto muito vendido, e também produtos pra automatização, né, pra você acender a luz sozinho, desligar. Margiris, excelente marca, você encontra na Tudo D'Água, que é um parceiro nosso na área de elétrica. E, gente, olha que legal, tanto pra você, construtor, né, que vai comprar aí numa larga escala, quanto pra você que quer só trocar uma luz aí na sua casa, você vai economizar de qualquer maneira, tá? E eu quero te falar que aqui vai aparecer um QR Code na tela, importantíssimo pra você ligar agora o seu celular, ó, aponta já pra ele, nesse quadradinho que tá aqui, porque vai ligar diretamente lá pro WhatsApp da loja, pra fazer orçamento, pra saber preço das coisas, ou seja, pra ser bem atendido, né, Thales? Exatamente, na hora que você apontar a câmera do seu celular aí, aparece o nosso número fixo, que é o 3355000, você salva o contato, quando você mandar mensagem, vai um link pra direcionar você direto a um colaborador nosso pra ir mais rápido do atendimento, mas também deixa salvo pra você ir vendo as novidades, as ofertas, que o nosso departamento de marketing vai postando toda hora nos status do WhatsApp. Segue eles lá. Preço bom no cloro, atenção, você que tem piscina em casa, cloro, vai que vai, rapidão, e você tem que economizar. Isso aí, oferta exclusiva pra semana, feriadão na sexta, você deixa a sua piscina limpinha, temos todos os produtos da marca Hidroal, ó, tida choque, manutenção, o tripla ação, temos o balde em pedra, mas a oferta exclusiva da semana é o balde, com 10kg, tampa laranja, a marca Hidroal, que está apenas R$ 299,90, não perde, parcela, dividimos no cartão, e não perde oportunidade, sexta-feira, feriado, você não vai querer nadar na piscina suja, né, pelo amor de Deus. Já vai agora, lembrando que o frete é grátis pra toda a nossa região. Thales, muito obrigada, mais uma segunda-feira, mais uma semana, graças a Deus, parabéns mais uma vez pela festança, viu? Amém, obrigado a vocês por tudo. Até lá, e ó... Muito bem, e agora é Proziar na Cozinha, uma torta de limão facinha, facinha. Ai, meu Deus! Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó! Essa dança aqui é uma bomba, para dançar, isso aqui é bomba. Pra balançar, isso aqui é bomba. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero... Minha Nossa Senhora do Brigadeiro. Minha chocolate, o que eu quero beber. Meio dia e 33, eu já tô aqui no outro estúdio, muito bem acompanhada pela Carla Esquizato, que trabalha aqui no SBT, junto com a gente, é coordenadora de reportagem. Tudo bom, Carlinha? Oi, Mira, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Gostoso ter você aqui com a gente cozinhando. Obrigada pelo convite, viu? Quando eu chamei a Carla para cozinhar, ela falou assim para mim, Mira, eu não sei fazer nada na cozinha, nada, nada, nada. Mas depois ela lembrou de um trunfo, certo? Que é essa torta. Exatamente, que eu já fiz algumas vezes em casa. Olha que linda. Fiz inclusive também para o jornal, no Partiu Cozinha. Gente, olha. Então eu sei fazer alguma coisa. Meu Deus, e se você visse, a gente fez essa torta, a gente não, né? A Carla fez essa torta hoje cedo aqui. Assim, ó, rapidão, rapidão. Então é fácil, todo mundo em casa vai aprender, né, Carlinha? É fácil, é fácil. E não fala assim, fala que é fácil. É fácil. Não, é fácil. É fácil. Não, é bastante fácil e rápida. Gente, se a Carla fez... É, se eu fiz, todo mundo vai fazer. A gente vai conseguir fazer, né, Carla? Anota aí a lista de ingredientes para você fazer junto com a gente essa torta linda, maravilhosa. Aí, ó, para o seu dia a dia, deixar na geladeira e ir lá pegar uma colherada de vez em quando, hein? Nessa senhora. Olha lá, para a massa você vai precisar de dois pacotes de bolacha maisena e 250 gramas de manteiga. Para o recheio, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite ou caixinha, 50 ml de suco de limão e raspas de limão a gosto para decorar. Tira uma foto aí, ó, quando a gente falou que era fácil, né, Cá? E realmente, ó, é fácil e ela é barata também, né? Vai pôr o ingrediente e você vai fazer e vai se deliciar com toda certeza. Ó, o 50 ml de suco de limão a gente mediu hoje cedo e ele dá o suco de um limão, tá? Isso. O suco de um limão médio aí dá mais ou menos em torno de 50 ml caso você não tenha como medir aí na sua casa, né? Carlinha, vamos começar? Vamos lá. A gente triturou um pouquinho já, um pouco, quase tudo, né? Da bolacha, porque demora um pouquinho, né? Certo. Então, o melhor é triturar no orquitificador. Quem não tiver, pode fazer também com o mixer. Tá, um martelinho aí, em último caso, o que importa é você conseguir triturar essa bolachinha. Isso, aí a gente deixou um pouco pra triturar agora. Tá. Pra mostrar aqui, ó, ela vai inteira, né? Tá. Dentro do liquidificador. Vai fazer um pouquinho de barulho. Vamos lá, sobe o som. Acho bom triturar mais um pouquinho. Deixa eu ver, porque às vezes fica pedacinhos. É, só mais um pouquinho. Um pouquinho de... Depois, na hora que você for fazer a massa, ela te atrapalha. É, na hora de amassar. Mais um pouquinho. Mas tem uma farinha mesmo, né, cara? Tem uma farinha, ó. Tá vendo? Aham, joga ela aqui pra gente ver. Olha lá. Tem uma farinha. Bem estouradinha mesmo. Um pedacinho, mas também não tem problema, tá? Entendi. Então, feito isso... Pode pular na pia, né, esse capo, por favor? A manteiga é bom que ela esteja em temperatura mais ambiente, né? Isso. Manteiga tem que estar em temperatura ambiente, porque se ela ficar dura, você não vai conseguir misturar aqui na farofinha, né? Agora tem que virar... O que a gente vai fazer é a massinha que vai embaixo. Essa massa bonita que tá aqui, ó. E é legal você ter também na sua casa essa forma, né, com o fundo removível, porque daí fica mais fácil pra você tirar também, tá? Isso. O Cal, o que é ser uma coordenadora de reportagem? Pra quem tá em casa, qual é o teu trabalho dentro do jornalismo? Olha, a coordenadora de reportagem, ela... o nome já fala, né? Ela coordena a equipe na rua. Então, aqui nós temos as equipes externas, também a equipe da produção. Que são as repórteres e os cinegrafistas. Repórter, cinegrafista, produtor. Então, a gente vai coordenando eles na rua, vai vendo o que eles estão fazendo, né, a reportagem que eles estão fazendo, vai ajudando a questão da apuração também ali na redação, porque às vezes na rua eles não conseguem, né, apurar tudo. Sim, sim. Então, a gente vai ajudando a apurar, edição de VT, acompanhamento do dia a dia mesmo, assim, da equipe. Então, é coordenar mesmo a equipe. Coordenar do começo até o final daquela reportagem. Desde a época da... desde o começo da produção, o que vai pro ar, a gente decide também o que fazer de matéria, isso em conjunto com o pessoal de Aracatuba, né? Sim, sim, sim. Então, a gente sempre vai conversando. Nós temos três praças, gente, aqui em Rio Preto, Aracatuba e Presidente Prudente. Temos o Jornal Primeira Edição, que é esse que foi aqui antes, né, do SBT e Você. Tem o Segunda Edição, que é feito à noite e tem também todas as notícias no nosso portal. Ou seja, é um conjunto, né? Aqui, o SBT e Você, nós trazemos mais entretenimento, mais diversão, né, as receitas, uma coisa mais leve, né? Mais leve. Agora, o Jornal não é nada disso, você é hardcore, né, Carla? É, é. E aí, chega notícia de tudo quanto é lado pra vocês cobrirem, é isso? Chega, chega bastante. Quando não chega, normalmente chega, né, mas a gente também vai atrás, né? Certo. Então, tem a equipe que faz a apuração, que é a Ronda, né, que é ligar pras polícias pra saber se tá acontecendo alguma coisa. Tem também as nossas fontes, eu tô fazendo sujeira aqui, tá? Tudo bem, tudo bem. Tudo chato, eu enchei. Tem também as nossas fontes, que passam alguma coisa que tá acontecendo, mas tudo isso é apurado. A gente não recebe uma notícia e corre atrás pra fazer. Isso, gente, que é importantíssimo. A gente sempre fala aqui, né, no programa a respeito da fake news, que às vezes você recebe uma notícia aí no grupo da família, por exemplo, né, e passa pra frente e aquilo é uma mentira, né? Às vezes não é nem maldade que a pessoa mandou, também foi por desconhecimento, né, se aquilo é um fato ou não. Por isso que é importante a gente valorizar o trabalho do jornalismo sério, porque nada vai pro ar sem ser checado e sem ter sido trazido por uma fonte segura, né, Carlos? Isso, é isso que eu ia falar. Fontes confiáveis, né? A gente não vai checar nada que não seja, por exemplo, se for alguma coisa da polícia, a gente vai checar com a polícia. Se for alguma coisa do judiciário, a gente vai checar com o judiciário, né? Então, é tudo bem checadinho pra passar a informação correta pra quem tá em casa. Aí, depois que isso é checado, aí sim que é passada uma demanda pros repórteres e pros cinegrafistas irem até o local ou trazerem essa notícia de alguma forma, certo? Isso, é isso mesmo. Olha só. Deixa eu só explicar aqui. Fica aí, pode falar. Eu tô com a mão aqui, mas eu lavei bem a mãozinha. Sim, a mão na massa. Sim, lavou nada, viu, gente? Ela não lavou. Tem gente que faz com a colher, mas é mais fácil fazer com a mão. Ah, é, é mais gostoso, já desopila. Exatamente, porque tem que ter o ponto também, né? Dessa massinha que vai por baixo. Quer já começar a pôr na forma ali? Pode trazer ela pra cá, se você quiser. Não faz mal, pode pegar com a mão suja mesmo. Vou pegar com a mão suja, hein? Se eu levantar, eu vou sair do quadro aqui. Pera aí. Isso, ó. Não preciso untar, porque já tem manteiga aqui, né? Que é de sobra, né? Isso. Tá. E aí? Essa é a forminha do fundo removível que eu falei pra vocês, ó. E o ponto é mais ou menos esse aqui, ó. Tá vendo o ponto? Como é que vê? Mareia molhada. Hã? Mareia molhada? Isso, mareia molhada. Mareia molhada. Às vezes pode ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, qualquer coisa. É só colocar mais um pouquinho só de manteiga, porque eu acho que tá um pouquinho seco. Tá, perfeito. Mas é pouca coisa, ó. Pôs isso aqui, vai misturando, já pode começar a colocar na forma. Olha aí. E aqui, né, gente, como eu sempre falo, a gente vai fazendo, conversando, então as coisas, às vezes, são mais demoradias. Mas você, na sua casa, você faz isso com o pé nas costas, viu? É bem facinho mesmo. Aí vai apertando aí. Vai apertando. Vai mais perto de você. E o certo é ir colocando também no cantinho. Nas laterais. Isso. Olha lá, mais um pouquinho. Enquanto você faz mais um cantinho aí, ó, você de casa, confira junto comigo os prêmios do Saúde Cap dessa semana. Você que mora em Rio Preto e região tem que aproveitar. No primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, são 350 mil reais, gente, pra concorrer. E ainda tem o Giro da Sorte, com 50 chances de ganhar 1.500 reais. O título tem dupla chance de você ganhar e comprando, você ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio é 23 de abril. Boa sorte pra você. Boa semana começando, prêmios novos, né? Aproveita, viu? E olha, quando a Carla fez essa daqui de manhã, você não tem ideia, o perfume de limão invadiu a TV inteira. Ficou muito cheiroso. E você sabe que eu não sou muito chegada nessa massa. Eu te falei, né? Nessa massa. Você falou. Mas depois que foi pro forno, gente, eu fiquei bem chegada. Não, é. E o limão, ele dá uma quebradinha também, né? Ah, é muito bom, né? Limão, eu gosto... Eu, particularmente, gosto de limão. Nossa senhora. Adoro limão. Eu gosto também. Eu, basicamente, eu já cobri tudo aqui. Tá. Você tem que sempre fazer assim, né? Pra ela ficar... Bem apertadinha. Bem certinha, porque senão fica soltando. Uhum. Aí dá mais uma... E aí na lateral também. Isso, dá mais uma... Faz assim na lateral, ó. Eu faço sujeira, viu? Ah, relaxa também. Este na cozinha. Ah, eu também. Uma sujeira. Eu começo a cozinhar, não sei... Fala comigo aí, você de casa. Você que cozinha em casa. Vamos lá, vamos tirar esse... Manda o WhatsApp, anota aí nosso WhatsApp. Eu começo a cozinhar alguma coisa em casa. Aí eu falo assim, hoje eu não vou fazer sujeira. Eu vou usar essa colher e já vou lavar essa colher. Vou usar essa panela, já vou lavar essa panela. Quando eu olho, a louça tá desse tamanho. E eu já esqueci tudo. Você também faz isso? Tá. Me conte você na sua casa. Você já vai cozinhando e lavando tudo que tem que lavar? Ou você faz essa sujeira que a Carla tá fazendo? Daqui a pouco a torta tá tudo no chão. Vou ter que pôr aqui na minha perna, ó. Porque ela tá empurrando tanto pra cá, ó. Tá quase pronto, ó. Tá quase pronto. WhatsApp na tela. Vamos ver quem que tá com a gente. Meio dia e 43 ao vivasso. Oi, Nil. Boa tarde, Mira. Amei demais minha caneca. Obrigada. Oi, Nil. Chegou. Olha que linda. Parabéns, viu? Obrigada. Um beijo. Maria. Boa tarde, Mira. Hoje é dia de lamber os beiços com essas receitas. Você e seu programa são 10. Beijos. Obrigada, Maria. Um beijo, querida. Que legal. Norma de Votuporanga. Boa tarde, Mira. Sou sua fã. Que receita deliciosa essa de hoje. Tá vendo, Norma? Faça aí, depois você me conta, minha amiga. Um beijo. Gil, olá, Mira. Adoro suas guloseimas. Meu esposo adora fazer essas delícias. Aê, Gil. Aproveita. Pó, toma na cozinha. Ei. Márcia, boa tarde, Mira. Essa receita é super prática. Vou fazer. Amo torta de limão. Olha. Muito bem, Márcia. Faça sim, porque, olha, me surpreendeu. Me surpreendeu como ficou bonita, né, cara? E surpreendeu eu fazer uma torta tão bonita. Mais ainda, né? Mais ainda. Não é? Porque eu já chamo a Carla faz um tempo. Pra quem não tá entendendo, a gente trabalha junto aqui, tá? São departamentos separados, mas nós trabalhamos na mesma empresa, né? E a gente se vê todo dia. Se vê todo dia. E eu falo pra ela, poxa, Carla, vai lá fazer uma receita. Ela, não, não quero cozinhar. Eu não gosto. Eu não sei, né? Mas a gente deu uma insistida. A Bárbara deu uma insistida e deu tudo certo no final das contas. Tá pronto. Pronto. Só que agora eu vou pegar um garfinho e vou furar. Tá. Pra poder assar melhor por dentro, tá? Perfeito. Deixa eu ver se tem um garfinho aí. Que fica bonitinha, né? Depois você vai no forno, esses furinhos que ela fez. Isso. Olha lá. Agora não aparece, gente, mas depois de assado, aparece a marquinha do garfo, sabe? E ela... O carro você leva ao forno 180 graus por quanto tempo, mais ou menos? 180 graus, 5 minutos. 5 minutinhos? 5 minutinhos. Às vezes pode ficar um pouquinho mais... Dependendo do forno, né? Mas é no mínimo 5 minutos. Perfeito. Então pode mandar ver lá. Combinado. No próximo bloco, a gente vai fazer a massa, o recheio, tá? Que também é super facinho. E tem também o nosso Bora Lá com o Rodrigo. A gente já volta já, meio-dia e 45. Já estamos de volta aqui no Proza na Cozinha. E eu tenho um recado bem legal pra você. Gente, eu vou falar de um suplemento fundamental pra saúde das células, órgãos e tecidos. É o ômega 3 Norwegian, da Top Term. Gente, a sua fórmula é composta pelo ômega 3 na forma química TG, triglicerídeo. Essa estrutura é a mesma forma que é encontrada na natureza e que facilita a absorção pelo nosso organismo, aumentando sua biodisponibilidade e eficácia e diminuindo possíveis desconfortos gástricos. O ômega 3 Norwegian, da Top Term, também ajuda na redução dos níveis de triglicerídeos, atua no controle adequado do colesterol, melhora a saúde cardiovascular, promove benefícios pra saúde da nossa visão e também auxilia na melhora cognitiva e funções cerebrais, entre outros benefícios. E claro que tem promoção imperdível. Presta atenção aqui na mira, comprando um kit com 6, você ganha a bolsa térmica, que é uma graça, e o kit fêmina, com um de AZ mulher e um Treetop. É saúde e beleza pra mulher moderna. E na compra do segundo kit, que você pode dividir com uma amiga, você ganha 50% de desconto e esse relógio inteligente, lindão aqui, ó. Ah, e no cartão de crédito tem desconto especial. Então faz o seguinte, liga agora pra aproveitar no 0800-770-0135 e saiba mais. Que beleza! E a gente continua aqui na nossa cozinha e olha, você de casa, responde meu WhatsApp, você lava a louça enquanto cozinha, ou você deixa tudo lá e depois que você come, tranquilo, você vai lá e lá. Igual eu e a Mira, né? Igual eu e você que deixa tudo, né? Ai, não é certo, né? Não. Às vezes você tá comendo, você sabe o que tem que fazer lá. É mais fácil, né? Você vai lavando. É, bom, enfim. Estamos fazendo essa torta, a massa tá no forno e agora nós vamos fazer o recheio, né, Ká? Exatamente. Pro recheio, então, a gente vai colocar o leite condensado. Também no liquidificador. Também no liquidificador. Ele tem que bater um pouquinho, né, Ká? Pra conseguir pegar a consistência ideal, né? Isso. Põe só o leite condensado, o creme de leite. Vai ficar bom o trem, fala sério. Não é porque eu tô fazendo não, mas vai. Isso, vai. Ah, é porque você tá fazendo também. Gente, essa mulher aqui é uma das que mais trabalha aqui, viu? É a primeira que chega e a última que sai. Vou contar. Você chega às sete horas da manhã, tá aí. Você vai embora às sete horas da manhã. Exagerei, tá? Exagerei, exagerei. Mas é verdade, é verdade. Ó, aí colocou os ingredientes, vai bater por cinco minutos. Cinco minutinhos. Tem que misturar bem pra ficar homogêneo mesmo, misturar bem. Enquanto a gente faz barulho aqui, eu vou chamar uma matéria muito legal, que é o nosso Bora Lá e o lugar de hoje, gente, é lindo demais. Aproveita. E pro Bora Lá de hoje, nós viemos até a cidade de Fernandópolis, pra conhecer a Casa da Memória Céu Aberto. Mais um lugar incrível aqui da nossa região, cheio de história e cultura pra você. Wilson, pra quem ainda não conhece, o que é a Casa da Memória Céu Aberto aqui de Fernandópolis? A Casa da Memória, ela remete no seu visual, no seu espaço, nos seus 1.600 metros aqui erguidos, construídos, o traço dos primeiros povoadores, das pessoas que, vindo do sertão da Araraquarense e entrando nas bocas do sertão de Rio Preto, chegando até as barrancas do Paraná, constituíram as cidades de Fernandópolis, Votuporante, Santa Fé do Sul, Tanabi, enfim. Nós fazemos uma leitura com peças desses povoadores. Então, aqui nós temos o Museu Humberto de Campos com mais de 500 peças, desde o interior de uma casa aos implementos agrícolas, o que se utilizava na formação desses povoados, que deram origem às cidades que nós conhecemos. Bom, a gente andando aqui, você me levou para dar um passeio, são vários elementos, são várias peças. Como é que essas peças chegaram até você? Praticamente, não compramos uma única peça aqui. São todas doações da sociedade local e regional. Outra coisa que a gente também não pode deixar de perceber é que é um lugar muito verde, bem arborizado. Você também se preocupou com isso. Quantas árvores e plantas você trouxe para cá? Você estava me falando que tem várias espécies nativas da região aqui, né? Temos. Ainda, como conversávamos ainda há pouco, quando aqui cheguei, herdei um enorme buraco com um carrapicho dentro. E o que fazer com isso? Eu comecei a plantar, primeiro a nivelar o terreno e comecei a plantar limpando o carrapicho. Então, nessas décadas depois, nós nos encontramos aqui debaixo da sombra com 80 espécies de árvores, aproximadamente. Bom, fora o museu e espaço que pode ser visitado, aqui também funcionam outras atividades, né? Vocês têm a padaria, vocês têm a costura aqui, que funciona como voluntariado para vocês também arrecadarem fundos para a instituição, né? Perfeitamente. Como o braço social, a Pestalozzi mantém aqui na sua estrutura física, a padaria Café Caipira, que funciona toda terça-feira com encomendas. E também a nossa casa de costura, onde as peças, as roupas de doações que nós recebemos de boa qualidade e que precisa de pequenos reparos, isso é feito e depois distribuído. Devo ressaltar, como mesmo você colocou, toda a mão de obra, ela é voluntária. E aqui a casa está aberta para visitação, como é que funciona? Quem está assistindo essa matéria, gostou do espaço, quer conhecer, quer visitar, como é que faz? Nós recebemos aqui as escolas do município, da região, universitários, estudantes de universidades, recebemos as pessoas aqui de maioridade, dos clubes de serviço, é só agendando pelo telefone da Pestalozzi. Venha fazer uma visita que eu tenho certeza que vocês vão ser tão bem recebidos quanto eu fui, porque o lugar aqui é lindo, posso dizer que até é mágico, parece que a gente é transportado para uma outra época, para um outro lugar e conhecer um pouquinho mais da nossa história. Coisa linda! Mais um Bora Lá, gente! Eu fico boba, né, Carla? Como a nossa região é farta de lugares legais para a gente ir, para passear, para levar a família, a maioria de graça e traz cultura, conhecimento, história, né? Com certeza! Porque todo mundo viveu por aqui, né? Com certeza! A nossa região é rica demais, se a gente parar para pensar, não precisa ir longe, não. Não mesmo, não mesmo. Aqui mesmo, perto. Gostoso! Fernandópolis, tá aí? Um beijo grande para vocês, tá bom? E ó, a Carla tá de olho lá no forno. Peraí, que eu acho que tem que... Vai, arruma aí. Não, aí você vai botar... Ai, meu Deus! Onde desliga? Aí, vai, vai, vai. Ai, desligou, desligou. E pronto. Quase que eu queimo aqui a nossa. Nossa, tá bom. Deixa lá quietinha mesmo, já tá, já tá com cheirinho, mas tá com cheirinho gostoso. Tá com cheirinho gostoso. Eu vi, Ká, que você bateu aí esse tempo todo da matéria, mais ou menos uns cinco minutinhos e você não colocou ainda o suco do limão, é isso mesmo? Isso. Tem que colocar depois. Bem devagar e batendo mais uns dois minutinhos, porque senão não pode colocar tudo de uma vez, tá? Entendi. Porque agora, o que vai acontecer? Que eu imagino, né? Esse limão, ele vai coalhar. Isso. Ele vai coalhar esse leite todo que tá ali dentro, por isso que vai dar a textura de torta, vai ficar mais durinho. Isso. Mas antes de você fazer, Ká, me conta aí, teve alguma matéria que você fez? Quantos anos você tá no jornalismo? 45 anos de jornalismo, já? 45? Mas eu tô, vai fazer uns 22, 23 anos. É. Nesse tempo todo teve... Desde 2000, mais ou menos, que eu tô no jornalismo. Imagina quantas matérias, né? Bastante. Quantas coisas não acontecem, né? Porque o mundo que a gente tá vivendo tá louco, né? Tá louco. A gente nunca sabe o que vai chegar no dia seguinte. Mas teve alguma que ficou gravada na tua memória, que você não esqueceu, que te marcou como pessoa? Olha, tem muitas, mas assim, se for pra escolher uma, porque não dá tempo da gente falar todas, né? Foi óbvio de um crime, porque tudo que a gente faz que envolve morte, que envolve agressão, que envolve violência, marca muito a gente. Foi em 2017, de uma missionária, acho que todo mundo deve estar lembrado, que foi morta por um homem que ela ensinava a ele. Ela ia sempre na casa dele, que era uma chácara aqui em Rio Preto, ela ia ensiná-lo. E ela foi morta muito brutalmente. E eu acompanhei desde do crime, eu fiz a reconstituição. Na reconstituição, eu entrei na casa, eu vi a cama que ela foi morta. Foi uma coisa que me chocou muito, né? Até pela crueldade dele. Sim, sim. E eu imagino o quanto que isso deve ficar marcado, né? Porque não é fácil, né, gente? E Carla, por 20 anos que você está no jornalismo, eu estou achando, como eu disse, que o mundo está tão louco, né? Essas invasões das creches, as crianças agora, né? Que estão virando o alvo aí. Você acha que o mundo sempre foi louco ou as coisas estão piorando? Eu acho que antigamente era um pouco camuflado. Eu acho que sempre foi. Mas eu acho que agora está um pouco mais, assim, aflorado, sabe? Um pouco mais cruel, talvez? Um pouco mais cruel, um pouco mais cruel. E eu fico triste, porque a gente fica... Eu tenho filho que está na escola, então a gente fica com o coração apertadinho ali o tempo todo, né? Bom, enfim. Estamos aqui para isso, né? Para, seja casos bons ou seja casos ruins, chegar até você aí as notícias, né? O mundo real como ele é. Bom, agora vai pôr o limão aos pouquinhos, é isso? Isso. Põe um pouquinho aí e a gente abate no intervalo. O que você acha? Eu vou por só um pouquinho e vou dar uma batidinha, tá? Posso ligar, né? Pode. Segura ele que ele ama. É. Tem vida própria. Agora vou continuar colocando e bater mais um pouco. E eu vou chamar break. No próximo bloco tem abraço gostoso no centro de São José do Rio Preto. Até já. Já estamos aqui, gente. Eu queria que você estivesse aqui para sentir o perfume. O perfume que está nesta cozinha. Delícia. E não é o seu perfume nem o meu, Carla. É o perfume do limão. Oh, coisa boa, gente. Torta fácil de limão. Já vamos montar já, já. Mas antes você vai conferir comigo os prêmios do SPCAP. Você que mora em Prudente, Arassatuba e região tem que aproveitar. No primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, são 350 mil reais para você concorrer. E ainda tem o Giro da Sorte, com 50 chances de ganhar mil e quinhentos reais. O título tem dupla chance de você ganhar e comprando, você ajuda o Hospital do Câncer de Prudente. O sorteio acontece em 23 de abril e boa sorte para você. Boa sorte. E, ó, gente, eu não vou me emocionar sozinha não, viu? Vou levar você junto. Ah, não vem não, né? E você de casa também, ó. Nessa situação, vamos mostrar para você o que você faria. Eu sinto falta da minha irmã que está no Rio, da minha avó que está no hospital, que eu quero que ela volte logo para casa. De todo mundo que eu sinto falta. Falta muito isso. Falta muito isso no mundo. Sinto falta da minha filha que eu deixei no Rio, meu netinho, minha mãe que está no hospital. E o mundo precisa muito de um abraço. Não é materiais, mas apenas um abraço já ajuda muito. Uma palavra, amiga, coisa, igual eu falo, eu falo para ele. Às vezes a gente, eu choro, eu falo, só basta chamar um abraço. Eu senti nela um abraço tão gostoso que já mudou meu dia. É, foi igual ela falou, né? Falta muito essa atitude, todo mundo vê, as pessoas pedindo um abraço, ninguém tem coragem de vir e dar. A gente sentiu essa vontade de dar um abraço nela. Ah, eu acho legal, é diferente, né? Eu acho que as pessoas, eu acho que todo mundo gosta disso, essa é a verdade. Mas todo mundo fica com vergonha, tem aquela timidez e tal. Mas eu acho que é um negócio legal, é bacana, se aproxima todo mundo, é bacana. Olha, eu não sei se falta, né? Eu não tenho reparado isso aí. Mas eu acredito que as pessoas muitas vezes deixam de fazer isso por um constrangimento, alguma coisa assim do gênero, entendeu? Hoje eu faço tratamento oncológico, né? Semana que vem a minha cirurgia, então eu tô com algumas restrições, né? E é muito importante um abraço, que é um abraço na vida de uma pessoa, principalmente quando a gente perde alguém ou atualmente na minha situação, né? Acolhida, o amor, não só dos familiares, mas de todo mundo que passa por perto. Então quando eu vi a placa dela ali, eu fiquei emocionada, porque eu queria muito, muito que o meu pai e a minha mãe estivessem aqui pra me abraçar e me acolher nesse momento tão difícil. E eles não estão, mas eles estão no meu coração e estarão comigo lá naquela sala de cirurgia. Ai, ai, ai. A Luana, que foi a última personagem dessa matéria, disse que sempre assiste a gente, o SBT e você, e que hoje ela estaria vendo a matéria do hospital. Então, Luana, ó, um beijo muito carinhoso pra você. As nossas orações, vai dar tudo certo, força, fé. Tenho certeza que seus pais estão aí, ó, juntinho de você, em pensamento, no seu coração. Força, 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 que daqui a pouquinho você vai estar abraçando todo mundo que você ama, de novo. Você vai ver só, né? Olha, me arrepiei aqui. Eu também. A gente precisa valorizar um pouquinho mais, né? Sim. Essas coisas tão simples e tão importantes ao mesmo tempo. A gente passa batido, né, Carla? Como que é importante um abraço, né? Você viu? Ela queria abraçar a Celina, mas ela não podia nesse momento, porque ela estava em tratamento. Pois é. E, ó, falei com a Carla aqui que ela, qual foi a matéria que mais chocou, a matéria mais triste, no caso, né? E a gente fica triste todos os dias com o que a gente vê. Mas o jornal, vamos falar isso também, vamos acabar isso aqui pra cima, também traz muita coisa boa e muitas ações solidárias, né, Carla? Sim, com certeza, com certeza. A gente tem o papel de mostrar os fatos que acontecem. A gente não pode, né, não mostrar. Sendo bom ou sendo ruim. Exatamente. A imprensa tá aí pra isso, né? Reportar o que tá acontecendo na cidade, no estado e no país. Mas a gente também gosta de mostrar coisas que dão certo. Exemplos, né, legais, solidariedade, pessoas que fazem o bem. Isso faz bem pra gente também, assistir todos os dias, né? E esse é um ponto muito grande do SBT, gente, porque o SBT tem um jornal que traz a verdade, traz os fatos, mas não é um jornal sensacionalista, não é aquele jornal que você termina de ver e você se sente mal. Não, você fica bem informado do que tá acontecendo, né? Ciente das coisas que estão acontecendo, boas ou ruins, mas você desliga lá a sua TV e você tá bem. Com certeza. Bom, o certo seria deixar essa massa esfriar, né, Carla? Esfriar um pouquinho, é. Ah, não tem que tá morninha, mas tudo bem. Aham. Ah, tá. Tá, tá. Aí é só jogar o creme? Isso. Tá vendo? Olha como ele tá consistente. Olha aqui. É aí que eu erro. Nossa, cara. Ele vira um mousse, gente. Ele vira um mousse de limão, ó. Mas isso acontece porque você bate bastante, porque quando eu fiz já essa torta na mão, ela não fica nessa consistência. Não. O certo é que tem gente que faz na mão, mas eu acho bem complicado. E como eu gosto de facilitar as coisas, capricornina, né? Sim, tá certo. Tem que ser uma coisa prática, né? Eu sou prática em tudo? É isso mesmo. Sou prática. Ai, que delícia. Pra mim, praticidade é o mais importante. Tá certo. Aí você mistura devagar, né, pra não... Nossa, mas é muita sorte a minha, né? É muita sorte. Começar a semana assim e comer bem. Minha nossa senhora. O pessoal aqui do SBT hoje vai ficar bem, hein? Meu Deus. Já vamos decorar no intervalo, que agora é só espalhar essa massa, jogar a raspinha da casca do limão e no próximo bloco vamos experimentar essa delícia. A gente volta já. Voltamos e agora está chegando o Sorte Saúde aí na sua telinha pra você ser solidário e concorrer a vários prêmios. Com apenas R$ 10,00 você adquire o título, garante o seu número da sorte e já está concorrendo ao prêmio de R$ 150 mil e ao show de prêmios. Além disso, você ajuda o hospital de base e suas unidades. Todo valor arrecadado será revertido pro tratamento de milhares de pacientes SUS. Pra adquirir o Sorte Saúde é muito fácil. Você pode comprar por meio dos vendedores que estão ao redor do complexo Funfarm ali no hospital de base em Rio Preto. Se preferir adquirir o título de capitalização com mais agilidade, baixe o aplicativo Sorte Saúde no seu celular ou entre no site sortesaúde.com.br. Concorra, ajude e participe. Muito bem. E no intervalo a Carla pegou, espalhou bonitinho ali a casquinha do limão já ralada. Coloquei o limão meio feio aqui, né? Isso aí, tá lindo. E já tá pronta, Carla? Não, agora ela vai pra geladeira e vai ficar uma hora na geladeira, porque ela vai ficar geladinha, mais durinha e depois você consegue desenformar fácil. Isso, igual daqui. É, porque essa massa, como ela tem bastante manteiga, gente, ela não gruda, é facinho de você tirar dali, né? Não é tipo um pudim, que é aquele sofrimento, é aquele ufa, merda, nunca sabe como que o pudim vai sair da forma, né? É, mas esse aqui também tem que tomar um pouquinho de cuidado pra desenformar. Ela é delicada, né? Porque pode quebrar a massinha, né? Porque ela é feita de bolacha, de maisena. Só te falo uma coisa, gente, não vai sobrar nada. Não. Por favor, Carla, nos sirva, vamos fazer um brinde à nossa amizade com uma bela torta de limão. É isso, me ajuda aí. Não vai esquecer que tem a coisa embaixo. Ah, a forminha, se você enfiar a espátula lá embaixo, não vai conseguir pegar. Ah, quebrou, mira. Não faz mal, vai quebrar dentro da minha boca. Ai, que graça. Gente, ela fica muito durinha. Fica durinha. Olha aqui. Ela fica um mousse mesmo. Também vou pegar só um pouquinho, porque eu também não quero comer muito. Muito certinha. Ó. Uau. O Carly, lembrando, né, que tudo isso que a gente falou, você não faz sozinha, né? Não. Você tem uma equipe junto contigo, né? Com certeza. Tem uma equipe mega competente. Tem uma equipe maravilhosa, que eu falo até pra eles, que eu agradeço todos os dias pela equipe que eu tenho aqui no Preto. Não vai te falar. Não, não vou. Todos vocês, porque nós somos uma família, né? É verdade, gente. E assim, eu fico mais tempo aqui do que na minha casa, com meu marido e com minha filha. Então, vocês são minha família. É isso mesmo. E obrigada pela participação de hoje, que eu adorei. Gente, eu tô com certeza pra você vir. Tava nervosa, gente. É, pra você ter topado, né? Porque geralmente quem não curte cozinha não topa, né? Fala, não, não vou, não vou. E vamos experimentar. Vamos. Ah, não vou ter mão. Ah. Ficou boa, não, gente. Tem que comer mais um pesado pra provar. Meu Deus! Meu Deus, ficou excelente. Hum, que delícia. Tá vendo como valeu a pena me chamar? Uhum. Ó. Isso é chata, mas valeu a pena. A sobremesa de hoje tá garantida. Meu Deus, delícia. Esconde. Esconde que eu quero comer ela inteira. Carla, arrasou. Obrigada por ter vindo. Amei. Que bom. Gente, já te falei, né? A gente não traz coisa difícil. A gente traz coisa fácil pra gente poder fazer no final de semana. Sem sofrimento, né? Até quando vem chefes aqui, viu, Carla? A gente tenta fazer com que a receita seja prática. Prática, né? Gostosa, né? Porque quando dá muito trabalho, a gente dá aquela preguicinha, né? Cara, obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Só por hoje, por todos os dias, pela tua amizade, por tudo mais. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Gente, agradeço você de casa também. Beijinho pra você. A semana só tá começando. Tem muita coisa boa pela frente até sexta-feira, combinado? Fica com Deus. Se cuidem e continuem na programação do SBT. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se cuidem e continuem na programação do SBT. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.